Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo tranquilo com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Dead Out 2, pessoal. E no último episódio, a gente veio para o hospital, né, para se consultar após aquele incidente no colégio lá. E agora, pessoal, vamos continuar aqui no hospital. E temos aqui a menininha, ó. Menininha fantasma que não tem rosto. Bem estranha ela, né? Aparentemente, a gente tem que derrotar o pai dela, né, que é a criatura que está controlando esse mundo paralelo aqui do hospital, pessoal. Então, vamos lá enfrentar o pai dela aqui. Mano, o lugar está sinistro, né, ó. Um monte de... Veja, estou ouvindo bicho. Tem bicho aqui. Eita, olha, ó. Aquele... Ah, esse é um líquido, ó. Uma espécie de líquido corrosivo, né, tóxico, eu acho. Nessas garrafas aí, ó. E aqui nós temos um manequim que a gente viu lá de cima, ó. O papai disse que ia se converter no meu brinquedo. Mas ele está muito preocupado em atender a senhora serpente. Ah, isso aqui não é um brinquedo, não. É uma pessoa, eu acho, ó. Uma pessoa toda emendada, cara. É tipo uma mulher Frankenstein, né? Caramba, cara. E o pai dela aí? E agora, o que eu faço? Eu jogo isso aqui nele, sei lá. Ih, não. Quase que ele me pegou com a serra dele. É, eu acho que eu vou jogar isso aqui nele, ó. Toma! Toma! Mas isso aqui, ó. Toma também! Toma! Vamos embora. Deve ter mais desse negócio pra gente jogar nele, né? A gente pegou uma chave, eu já sei até de onde é. Daquela sala que tinha uma grade lá. Vocês lembram, né? No episódio anterior. Vai, abre! Abre! É aqui, ó. Ela abre lentamente a porta, cara. Vai, entra, linda. O cara tá atrás de mim. Olha ele ali, ó. Toma! Vem na cara, mano. Eita, tá ficando... O ambiente tá ficando tóxico, né, ó. E a linda começou a tossir. Toma! Ah, não, errei. Toma esse aqui, cara. Ah, caramba, errei. Pera aí. Eita! Corrosivo o negócio, ó. Não? Onde é que tem mais? Onde é que tem mais? Aqui deve ter mais. Já tem um aqui, ó. Deixa ele vir. Toma, cara! Ah, não, cara. Só tem esse, eu acho. Deu ruim, hein? Será que pega? Pegou! Aê! Caiu! Olha, caiu! Derrotamos ele, então. Ah, o que que é isso aqui? Ah, um líquido aquele, ó. Eu peguei. Ah, já sei pra que é. Pra gente destruir as raízes, eu acho, né. Ou talvez jogar na boneca lá. Olha o menininho aí. Bom, o que que tá fechado? E aí, menina? Eu acho que a linda vai desmaiar, hein, cara? Ela quer muito que a gente se transforme na boneca dela, né? No brinquedo dela, né? Mas a gente derrotou o papai dela aí. Essa menina é estranha, cara. Eu acho que ela quer alguma coisa da gente, hein? Bom, vamos ver se a gente joga isso aqui no... E destrói a felicidade dela aí. Que ela quer muito isso aqui, né? Não, não dá não. Ah, então é lá mesmo. Ela disse que o brinquedo dela tava aqui, né? Que o pai dela pendurou o brinquedo dela. Eu acho que nesses negócios aí, ó. Nesses ganchos aí de carne, né? De frigorífico. Vamos pegar o brinquedo dela e entregar pra ela. E talvez ela deixe a gente ir embora, né? Bom, derretemos aqui, ó. Agora o negócio vai funcionar. É, tá funcionando, ó. Mano, mas esse negócio aí de ser tóxico pra linda, mano, não tá legal. Ó, um monte de carne passando. O que será que é o brinquedo dela? Bom, como deve estar pendurado aí, talvez seja uma faca o brinquedo dela. Porque tá supostamente nas carnes, eu acho, né? Ou tá pendurado no gancho. Cadê o brinquedo, mano? É esse, não. Não tem nada aqui, ó. Ó o brinquedo aí, galera. É aqui, ó. É o machado, mano. Uma machadinha. Você tá de brincadeira que é uma machadinha. Ela vai usar esse aí pra pegar a gente. Bicho, bicho, tem bicho agora aqui, ó. Toma foto. Pera aí, pera aí. Nossa, está atrapalhando demais essa questão da linda tá tossindo agora. Toma. Ai, não. Toma. Aê. Mais porradão. Tem mais outra aqui, esqueleto. Deixa ele vir. Nossa, linda. Para, linda. Não. Toma. Ai, caramba. Aê. Toma foto. Pegou. Toma mais. Aê. Derrotamos. Então a gente vai enfrentar a menina agora, provavelmente, né? Que é isso, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso. Não, linda. Ah, não, mano. Mano. Cara, isso tá muito chato. Bom, voltamos aqui. Vamos continuar. Enfrentar os bichos de novo. Essa questão dela tá tossindo, cara. Atrapalha muito na batalha. Ela quebra o ritmo da nossa batalha aqui. Fora que ela leva muito tempo para se recuperar, né? Quer dizer, leva um tempinho para se recuperar. É o tempo do bicho voltar ao normal e bater na gente. Toma foto, cara. Tem que tomar cuidado com aquele bicho explosivo. Aquele bômer lá. Parece muito bômer, né? Toma! Ah! Pega a foto. Aê! Agora mete a porrada, ó. Maravilha. Agora eu sei que tem aquele espertinho aqui, ó. E aí, cara? Vai explode. Aê! Agora sim. Vixe, mas agora tá cheio de fumaça tóxica aí. Ah, esse machado é para quebrar umas correntes, cara. Lá do outro lado. Ele fica com aquilo ali. Tem um negócio ali na frente, ó. Vixe. É o pai da menina, ó. Nossa, tá todo doido. Ele tá com uma cabeça... Ah, ele tá segurando a menina, cara. A filha dele aí. Filha dele em termos, né? Porque eu acho que não é, não. Deve ser uma menina que ele aprisionou, talvez. Ele tá segurando ela na mão, ó. A cabeça dela, ó. Ah, então ele eliminou ela? Caramba, hein. Ai. Tá isso. Ele tá muito feio, né, mano? Tá muito... Ah, não. Que isso? Ele vai me finalizar. Não. Ah, a menina me mordeu, na verdade. Ai, pera. Calma, cara. Calma, cara. O cara tá muito a pé. Toma. Ah, eu vou acabar sendo derrotado aqui. Nossa, que jeito estranho que ele tá andando, ó. Se arrastando no chão. Não, linda! Não faz isso comigo, linda! Vai, linda. Vamos. Mais uma. Toma! Toma, fora! Toma! Aê! Conseguimos! Derrotamos o pai e a filha que se fundiu com ele, alguma coisa assim, né? Vamos quebrar. Vamos lá. Ih, ela tá lenta, cara. Ixi! O que é isso, linda? Eita, pau. E agora? E agora? O que que aconteceu? Desmaiamos? Obrigada. Agora eu também posso... Posso ser fofa? Ah, não. Não me diga que o principal alvo... O principal responsável disso é a menina. Não, mano! Não! Ela incorporou, né, linda? Ela é uma armadilha, cara. Ela é uma armadilha, pessoal. Deu ruim. Olha o lixo. A gente tá dentro do... Dentro do negócio aí de... De corpos aí do Nicrotério, cara. Isso é o Nicrotério, não, né? É o Nicrotério, eu acho. Isso. Só o negócio... E aí, doutor, beleza? Eu tava só vendo. Calma, doutor. Calma. Calma, doutor. Tá de boa, doutor. Calma. O doutor desmaiou. Meu amigo. Agora, a gente tá parecendo mais louco ainda. Bom, voltamos aqui para a cidade, só que é a nossa situação. A gente desmaiou dentro do lugar. Eu não sei se o que aconteceu foi verdade ou não. A questão é que agora a nossa visão tá toda dessa cor aí, né? A linda tá toda acabada. Meu amigo, que episódio, hein, pessoal? E se for verdade, agora a gente tem uma entidade dentro da linda, cara. Que loucura! Cadê a mulher para me ajudar aqui, ó? E o pessoal se divertindo. Não sabe o que tá acontecendo um monte de coisa na cidade. O pessoal todo mundo de boa aí. Enquanto a gente, né, tá sofrendo aqui nessa cidade, mano. Caramba, que episódio intenso, né, cara? Bom, vamos ver o que vai rolar nos próximos capítulos. Então, pessoal, eu vou indo lá. Uma ótima quinta-feira a vocês. Forte abraço e até a próxima. Eu fui! Tchau, 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 tchau.